O desafio de pastorear requer, depois do chamado comprovado, o trabalho contínuo de cuidado com as ovelhas. Constantemente, o pastor é confrontado pela necessidade de conhecer melhor o rebanho para que, com graça e unção divina, possa fornecer o alimento saudável que vem do céu. Um rebanho vive e cresce de acordo com o amor e cuidado do seu pastor. Mas como cuidar bem sem conhecer bem? Que tal uma ferramenta para auxiliar o pastor na gestão de informações sobre seus membros? O Avivamento Bíblico criou o SGA, Sistema de Gestão Avivalista. Uma ferramenta moderna, online e sob medida, que permite o pastor ter lista de aniversariantes, lista de membros ativos com endereço e telefone, gráfico de evolução de crescimento, carta de recomendação, controle financeiro com relatórios por congregação, dentro das normas contábeis, emissão de boletos de remessas para os órgãos gerais da IEAB, sem precisar enviar comprovantes, gráfico de evolução das entradas e saídas. Tudo para ajudar na tomada de decisões administrativas, sempre de acordo com a constituição da IEAB e leis do país. Sem custo nenhum para o campo eclesiástico, peça já o acesso por meio de login e senha e comece a utilizar o SGA.